Você sabe o que é a síndrome de Patal? Esse tipo de má formação congênita ficou mais conhecida após o nascimento do filho do cantor Zé Vaqueiro, o Arthur. Mas como é feito o diagnóstico? Essa síndrome tem cura? Nesse vídeo, a gente vai responder as principais dúvidas sobre o assunto. A síndrome de Patal é uma má formação genética do sistema nervoso podendo ser identificada no pré-natal, quando o feto ainda está em formação. Essa síndrome também é conhecida como trissomia do cromossomo 13. Os cromossomos, no caso, são estruturas que abrigam material dentro da célula. O usual é que todo ser humano tenha 23 pares de cromossomos em cada célula. Na trissomia, ao invés de ser um par no cromossomo 13, há um cromossomo a mais, gerando uma má formação genética. Os sintomas são diversos e podem aparecer na forma de atraso mental, má formação nas orelhas, nos pés e nos olhos. Além disso, está relacionado com casos de microcefalia, mãos com dedos a mais, tamanho reduzido do queixo, problema no coração e doenças renais. Essa síndrome não tem cura, mas o acompanhamento de equipes multidisciplinares durante os anos pode melhorar a qualidade de vida do paciente. Os bebês com a trissomia do cromossomo 13 têm uma expectativa de vida limitada, com a maioria dos casos não superando um ano. Para mais informações, continue acompanhando o YouTube do Diário do Nordeste. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho